Marri, vem pra mim Marri, vem pra mim A primeira vez que a vi Seus olhos azuis brilhavam para mim E sua boca um sorriso tão lindo Que os seus longos cabelos bailam ao vento Marri, vem pra mim Marri, vem pra mim Agora não consigo ficar sem você O nosso amor foi forte Foi bom demais Você se foi Nem me disse adeus Ainda te espero No mesmo lugar E quando escutar essa música Vem logo pra mim Marri, vem pra mim Marri, vem pra mim Agora não consigo Ficar sem você O nosso amor foi forte Foi bom demais Você se foi Nem me disse adeus Ainda te espero Ainda te espero No mesmo lugar E quando escutar essa música Vem logo pra mim Marri, vem pra mim Marri, vem pra mim Marri, Marri, Marri Vem pra mim Sem você não sei viver Vou ficar na solidão Volta logo Volta logo, meu amor Meu coração é todo seu Me desculpa se eu errei Dei bobeira pra você Eu te peço uma chance, amor Nunca mais eu beberei Michel Brunai Eu te peço uma chance, amor Nunca mais eu beberei Michel Brunai Vou cantar pra todo mundo ouvir Você é estrela do meu céu A pessoa mais bonita A pessoa mais bonita E sincera Que pra mim apareceu Eu te peço uma chance, amor Nunca mais eu beberei Eu te peço uma chance, amor Nunca mais eu beberei Sha-la na 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 Sh a-la na 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 na.. Sha-la na 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 na... Vou cantar pra todo mundo ouvir Você é estrela do meu céu A pessoa mais bonita e sincera Que pra mim apareceu Eu te peço uma chance, amor Nunca mais eu beberei Eu te peço uma chance, amor Nunca mais eu beberei Chega de chorar Porque não me tens carinho Hoje eu descobri Que eu posso andar sozinho Chega de chorar Porque não me tens carinho Hoje eu descobri Que eu posso andar sozinho Nos seus braços eu chorei Na sua boca eu beijei No seu corpo eu transei Você abusou Me usou Me usou Você me usou Me usou Me usou Eu te peço uma chance, amor Chega de chorar Porque não me tens carinho Hoje eu descobri Hoje eu descobri Que eu posso andar sozinho Chega de chorar Chega de chorar Porque não me tens carinho Hoje eu descobri Hoje eu descobri Hoje eu descobri Que eu posso andar sozinho A saudade invadindo o meu coração Porque essa mulher me abandonou Porque essa mulher me abandonou Não consigo mais seguir a minha vida Essa mulher levou tudo que eu tinha Não consigo mais seguir a minha vida Essa mulher Essa mulher levou tudo que eu tinha Eu agora aqui na mesa deste bar Chorando por ela com a esperança do meu amor voltar Volta, volta minha querida Preciso do teu carinho Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Volta, volta minha querida Preciso do teu carinho Vem me fazer feliz A saudade invadindo o meu coração Por que essa mulher me abandonou Por que essa mulher me abandonou Não consigo mais seguir a minha vida Não consigo mais seguir a minha vida Volta, volta, volta minha querida Volta, volta minha querida Preciso do teu carinho Vem me fazer feliz Volta, volta minha querida Vem me fazer feliz Volta, volta minha querida Volta, volta minha querida Volta, volta minha querida Preciso do teu carinho Vem me fazer feliz A cor é real Não é mais que um sonho Você apareceu na minha vida Agora é real Não é mais que um sonho Você apareceu na minha vida Esse amor é loucura, esse amor é paixão Ocupido fechou meu coração Esse amor é loucura, esse amor é paixão Ocupido fechou meu coração Agora é real Não é mais que um sonho Você apareceu na minha vida Agora é real Não é mais que um sonho Você apareceu na minha vida Você me completa, você é tesão Coisinha linda, eu sou teu gatão Você me completa, você é tesão Coisinha linda, eu sou teu gatão Agora é real Não é mais que um sonho Não é mais que um sonho Você apareceu na minha vida Minha linda flor Agora é real Agora é real Não é mais que um sonho Não é mais que um sonho Você apareceu na minha vida Agora é real Agora é real Agora é real A tarde vai, a chuva cai Ela não vem E eu não me canso de esperar Por ela A tarde vai, a chuva cai Ela não vem E eu não me canso de esperar Por ela Já marquei lá na praça Já marquei no cinema Nos quatro cantos de Belém Ela é difícil Mas um dia conquisto Garota do meu bem Ah, meu santo bem Traga 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 meu bem Michel Brunay A tarde vai, a chuva cai Ela não vem E eu não me canso de esperar Por ela A tarde vai, a chuva cai Ela não vem E eu não me canso de esperar Por ela Já marquei lá na praça Já marquei no cinema Nos quatro cantos de Belém Nos quatro cantos de Belém Ela é difícil Mas um dia conquisto Garota do meu bem Garota do meu bem Eu entrei nas ruas Sua vida Por coincidência Teu coração me carregou Não sei pra onde Não esperava Encontrei a vida Encontrei a metade do meu ser Que há tempo já procurava A música que tocava A música que tocava ficou mais velha Quando você me olhava Aí o nosso papo rolou A noite inteira Meu beijo molhado e a gente Brindando champanhe Aí o nosso papo rolou A noite inteira Meu beijo molhado e a gente Brindando champanhe Oh, lua Ilumina o nosso amor Oh, lua Eis aqui o meu divino amor Oh, lua Ilumina o nosso amor Oh, lua Eis aqui o meu divino amor Eu entrei na sua vida Por coincidência Meu coração me carregou Não sei pra onde Não esperava Encontrei a metade do meu ser Que há tempo já procurava A música que tocava ficou mais velha Quando você me olhava Aí o nosso papo rolou A noite inteira Eu beijo molhado e a gente Brindando champanhe Aí o nosso papo rolou A noite inteira Eu beijo molhado e a gente Oh, lua Oh, lua Ilumina o nosso amor Oh, lua Eis aqui o meu divino amor Oh, lua Ilumina o nosso amor Oh, lua Eis aqui o meu divino amor Eu quero com você Dança nesse salão Eu quero ter prazer Em pegar na sua mão Eu quero com você Dança nesse salão Eu quero com você Eu quero com você E pegar na sua mão A música toca a gente Bem juntinho Só na coxadinha Ninho, 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 ninho Vou dançando com você Ela dança pra valer Ela dança pra valer Ela mexe pra valer Mexe aí que eu quero ver Michel Brunei Michel Brunei Eu quero com você Dança nesse salão Quero ter prazer Em pegar na sua mão Eu quero com você Eu quero com você Dançar nesse salão Eu quero ter prazer Em pegar na sua mão Em pegar na sua mão A música toca a gente Bem juntinho Só na coxadinha Ninho, 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 ninho Vou dançando com você Ela dança pra valer Ela dança pra valer Ela mexe pra valer Mexe aí que eu quero ver Ela mexe pra valer Mexe aí que eu quero ver E mexe, 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 vai e vem Oh, 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 oh Ela mexe pra valer Oh, 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 oh Mexe aí que eu quero ver Oh, 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 oh Ela mexe pra valer Oh, 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 oh Mexe aí que eu quero ver Vem pra cá Vem pra cá Rebolar Agitar no paredão Quero ver você descer até o chão Vem pra cá Rebolar Agitar no paredão Agitar no paredão Quero ver você descer até o chão Vem pra cá Vem pra cá Quero dançar com você Michel Brunais Michel Brunais Michel Brunais Vem pra cá Rebolar 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 Agitar no paredão Vem pra cá Rebolar 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 Agitar no paredão Quero ver você descer até o chão 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 Vem pra cá Vem pra cá Rebolar 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 Agitar no paredão Quero ver você descer até o chão 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 Ah Como é bonito de se ver Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Brasil! É um, é dois, é três, é gol do Brasil! Vai seleção, meu coração bate de emoção Vai seleção, meu coração bate de emoção E a galera toda animada, olha o churrasco e tem gelada Vamos torcer pra seleção Vai seleção, meu coração bate de emoção Michel Brunais Vai seleção, meu coração bate de emoção Vai seleção, meu coração bate de emoção Eu quero o Brasil hexacampeão É um, é dois, é três, é gol do Brasil! Brasil! Vai seleção, meu coração bate de emoção Vai seleção, meu coração bate de emoção E a galera toda animada, olha o churrasco e tem gelada Vamos torcer pra seleção Vai seleção, meu coração bate de emoção Vai seleção, meu coração bate de emoção Vai seleção, meu coração bate de emoção Seu amor foi uma chama Que queimou meu coração Incendiou a esperança Botou o fogo na ilusão Destruiu meu pensamento Acabou minha razão E agora o que é que eu faço Pra sair dessa aflição? Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em brasa Isso pode me matar Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em brasa Isso pode me matar É fogo na fogueira É lenha pra carvão É grande a labareda Queimando meu coração É fogo na fogueira É lenha pra carvão É grande a labareda Queimando meu coração Quichel Brunais Seu amor foi uma chama Que queimou meu coração Incendiou a esperança Botou o fogo na ilusão Destruiu meu pensamento Acabou minha razão E agora o que é que eu faço Pra sair dessa aflição? Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em brasa Isso pode me matar Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em brasa Isso pode me matar É fogo na fogueira É lenha pra carvão É grande a labareda Queimando meu coração É fogo na fogueira É lenha pra carvão É grande a labareda Queimando meu coração Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em brasa Isso pode me matar Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em brasa Isso pode me matar Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em brasa Isso pode me matar Meu bem, apague o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá em brasa Isso pode me matar É fogo na fogueira É lenha pra carvão É grande a labareda Queimando meu coração Que saudade que sinto de você, amor Foi embora, nunca mais voltou Onde andará você Quero você comigo Comigo, 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 comigo Onde andará você Quero você comigo Comigo, 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 comigo Michel Brunay Música 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 Não consigo esquecer Nossos momentos Música Música Foram o dia mais felizes Da minha vida Música Não consigo esquecer Nossos momentos Música Foram o dia mais felizes Da minha vida Música Onde andará você Quero você comigo Comigo, 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 comigo Onde andará você Quero você comigo Comigo, 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 comigo Onde andará você Quero você comigo Comigo, 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 comigo Música 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 Música